Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos ao primeiro vídeo de Tentém. É isso aí galera, Tentém é um jogo que acabou de sair, quer dizer, na verdade não saiu, na verdade ainda está em Early Access, certo? Muito similar a Pokémon, só que bom. Não, brinques galera, brinques. Vamos jogar galera, certo? Tentem assistir o vídeo até o final e bora jogar. Uou, estou criando um menino, uma menina ou um menino? Qual que é o dos dois, qual que eu estou selecionado? Eu não sei, jeito de correr, esse jeito aqui, aggressive, 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 vamos correr aggressive, deixa eu fazer a head, head fucking cabeça, cara de bolachão, Minha cara, sobrancelha de malaco, exato, e a cor preta. Preta? Que coisa preta? Aqui é o olho. Ah, então é o amarelo que é selecionado, tá. Hair style, olha que maneiro, velho. Olha que cabeleira louca, velho. Vamos amor, cabelo. Opa, isso aqui é? Nossa, olha que legal. Hoje em dia está na moda, né? O corte samurai. Olha isso aqui. Corte samurai. O corte é esse aqui, ó. Não, na verdade não é, né? Eu gostaria que fosse, né? Mas não é. Eita, que juba. O corte vai ser esse aí, mas esse aqui acho que está de menino, hein, velho. Preto. Preto e a ponta do cabelo branco. Isso, cabelo branco do house. Esse aqui, vai ser esse aqui, galera. Esse aqui mesmo. Na verdade não tem meu cabelo aí. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Tá bonito, tá bacana. Camisa listradinha, que eu gosto. De roxo e verde. Nossa, que bom. Amarelo e azul, né? Vocês sabem que é amarelo e dourado, né? Sabe que é minha cor, minha combinação preferida. Quem é mais antigo no canal sabe que é minha cor preferida, minha combinação de cor preferida. Azul e... Nossa! Nossa! Moletom? Moletom? Moletãozinho? Vamos lá. Moletom azul e dourado. Moletom, gostei. Vamos lá. Bermudinha. A bermuda é muito feia. Opa, e aí, mano? Olha o shortinho. A calça moletom. A calça de moletom. Aí, douradinho. Esse aí. Mochilona, mochilona. Mochilona preta. Mochilona de criança, mochilona de escoteiro. Mochilona de escoteiro. Escolhi... Um vinho com roxo. Bonita. E o name, 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 house. Né? No nickname. Esse aí sou eu. Tá, esse aqui mesmo. Pode ser esse aqui. Voice. Esse aqui é mais louco, mais louco. Dê-lhe as o pimentinha. Bora. Vamos lá. Fishing. Oh! Eita! Tô dormindo. Acorda, acorda. Esse jogo, ele é muito inspirado em Pokémon, tá, galera? Morning, morning. Good morning. Uh, o quê? Quem tá me esperando? Quem ou o quê? Bom, o jogo ainda não tá em português, mas os produtores prometeram que vão traduzir quando o jogo sair, né? Mas como é early access, galera, eu nem vou focar muito na história, ok? Vamos, vamos só dar uma corridinha. Oh, é o Tempedial. Vamos lá. Vamos dar umas corridinhas. Obrigado. I love you, Wina. Não sei se ela é nossa mãe ou nossa empregada. Acho que é nossa mãe, né? Mas ele fala assim, I love you, Wina. Deixa eu ver se funciona o controle. Funciona o controle, galera. Então, está bom, está bem. Nossa, o moleque corre muito rápido, velho. Nossa, ele só corre? Meu Deus. Galera, esse jogo aqui, ele é online, tá? Então, a gente vai sofrer alguns problemas aí de queda. Nossa, queda, mano. Caiu, caiu, caiu caindo. Nossa, o moleque é muito rápido. De conexão. Olha o Tentém. Olha aí. A cidade Zadar. Home sweet home. Não estamos online ainda, viu? Eu acho, tá? Eu acho que não estamos ainda online. Vou jogar no controle, tá? Não sei como é que é a jogabilidade no teclado e mouse, mas não deve ser algo muito difícil. Beleza? E não vou dar atenção muito para a história. Até porque o jogo está em early access, nem começou ainda. Mas, cara, é um game muito parecido com o Pokémon. Pode ver que tem nosso rival ali. Já tem nosso professor também. O lance é pegar nossa mochilinha e vazar daqui, porque temos que pegar, né? Temos que pegar todos eles. Vamos lá. Vamos dar uns cortes aqui, Nervoser. Bem bonitão o gráfico, né? Vou conversar com a galera aqui. Vou conversar com essa senhora aqui. Mas eu não quero conversar com ninguém, porque eu sou antissocial. Vamos embora. Vamos embora para cá. Vamos ver. Ó. Join professor Constantino no lab, no laboratório. Deixa eu ver se eu vejo. Meu Deus. Cadê o mapa? Ah, bom. Outro assunto. Don't out. Uh. Ih, olha o tamanho da ilha, mano. Mil chambres lá, velho. Do céu, o tamanho dessa ilha, meu amigo. Você quer o lab? Ops. Não. É o lab, não. Onde que é o lab? Deixa eu ver se eu converso com a mama. Mama! Onde que é o lab? Professor Constantino esperando por você, tá? Mas onde que ele tá? Professor Constantino? Não, esse aqui é o Berat. Berola. É o Berola, né? O lab. Não tem câmera, tá? Então vamos para cá, vai. O que é isso aqui? Vamos ver. Vila de Offsadar. Poxa, nem para falar onde que tá o lab. Oi! Clara, tudo bem com você? Ah! Ah! Legal coisa, não posso atender você. Tá bom, tô bom. Não problema, Clara. Falou. Deixa eu... Mas depois eu falo com você, falou? Eu tô atrás aqui de uns pokémonos. Conhece os pokémonos? Que que é que tava escrito aqui que eu corri? Ah, tá aqui, ó. Por favor, não faça zoeira. E aí, mano? Por que eu só achei estranho? Por que que ele fica correndo, velho? Por que que ele fica correndo? Olha o professor novão. Professor gatão. Que isso, velho? Velho, professor gatão. Como é que você tá? É aqui que tem os pokémonos. Fiz uma cara de maluco porque, né, galera? Sabe como é que é, né? Tem que botar a ordem, ó. Sou um b-boy, tá? Eu sou um b-boy que treina pokémons. Olha isso aí que pokémon maneiro, velho. É do meu rival? Nossa! O nome do meu rival é Rivaldo. Podia dar pra trocar o nome, né? Mas não é, galera, é Max. Quero trocar o nome do Max. Quero botar Rivaldo. Pode ser? O prof. É importante decisão. Como um novo aprendiz, House. Não, não corre. Leve o seu tempo. Certo? Vamos lá. Vamos escolher o nosso tem-tem. Aqui tem-tem. Aqui tem-tem. Um tem-tem de bruxaria. Um tem-tem mental. Mental. Louco. Louco é pouco. Não, não quero esse tem-tem. Quero ver esse aqui primeiro. Esse tem-tem aqui é um... Um macaco misturado com um leão. Ele é um tem-tem melee. Não quero esse tem-tem. E esse aqui é um... Do grama, né? Só pode, né? É o strong, ó. É cristal tem-tem. Elétric e mental também. Porém, contra fogo e terra. Ele é da terra. Amethyst Barrens. O nome dele? Amethyst Barrens? É isso? E o nome dos outros? Deixa eu ver o nome dos outros. Esse é o Smazen. Smazen. Tá. Oh, calma aí, mano. Tô indo aqui. Só tô andando por aqui porque eu sou meio besta. Eu não consigo pensar. Parado. Eu tenho que ficar pensando... Pra mim pensar em qual eu vou escolher. Eu tenho que ficar andando. Ai, ai. Cara, se fosse em live, eu ia perguntar pra vocês qual que a gente escolhe. Mas como não é em live, e eu não gosto de escolher o óbvio. Porque todo mundo vai no de fogo. Ou em segundo no de água. E ai sempre sobra natureza. E como eu sou o meu preferido de todos os pokémons. É o Brassar. Brassar. Eu vou pegar o de terra. É isso ai, amigão. É nóis. Tartaruga com cabeça de elefante. Bora. Bora. É o... É o Crystal. 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 Ele vive perto de Amethyst Barrens. Não é o nome dele, não. Yes, é esse aqui, meu parceiro. Já fiz uma escolha. So... Rap so funk. Vamos lá. Isso ai. É o Crystal. Crystal. É Squad Rename. Tortuguita. Ok? Aceito. Tortuguita. É de cristal. É o... É o... É o... Temtem de 72. E é isso ai. Heróis. Live to get a movie. Não lembra. Vamos lá, galera. Vamos sair fora daqui. Lembrando que a gente vai trazer muitas lives desse game, tá, galera? Porque ele é um game que precisa evoluir, né? O nosso temtem. Então a gente vai fazer isso em live, tá? Capturar outros, né? Enfim. E aí, mano? Vamos batalhar? É nóis? Quer levar uma? Então cai dentro. Cai dentro que a gente tá só no tutorial. Bora. Bora, Rivaldinho. A música, galera. A música. A música é boa demais. A música é boa demais, velho. Aqui tem um detalhe. Cadê o detalhe? Esse aqui? Ou esse aqui? O detalhe tá aqui, ó. Damage, status. Ah. Tem um detalhe. Tudo inglês. Então vamos dar esse aqui mesmo. Tome-lhe. Tome-lhe. Logo uma chambrada, uma espadada no zóio. Certo, robôzinho? Eita, é fogo. Ferrou. Ó. Mirror Shell. Quero ver agora. Agora vou proteger. A X2. Nossa, a Tortuguita morreu. Como assim, velho? Caraca, como é que você fez isso, mano? Comer o Pokémon? Meu Deus. O Max é muito zoado, velho. Ele é muito forte. Meu Deus. Mas isso aí foi de verdade, galera. Isso aí foi só pra gente poder curar a Tortuguita. É. Você acha que eu sou bobo, velho? Vamos lá. Eita. Eita. Que papagaio louco é esse aí, Tucano? Tuai. Uai. Nossa. O nome dele vai ser Uai. Uai. É o Tucano Baiano. Uai. Vou escrever com U mesmo, né? Uai. Uai. Tá bom. Deixa assim mesmo. Vamos lá, squad. Uai. Eu só tirei o T. Uai. Vamos lá. Mas ele tava chamando de Tuai ainda. Por quê? Nossa, a gente já tá online, galera. Você viu um monte de gente passando por mim? Ah, tem mais alguém dentro de mim, ó. Que pegou aquele bicho voador. Ai, meu Deus. Já estamos online, galera. Tomara que não caia. Não caia, não caia, não caia, não. Não caia, não caia, não caia, não. Vai, mano. Me deixa sair. Já estamos online. Já passamos o... O... Boa. Ah, detalhes. Certo. Certo. Check backpack. Não sei o que que... Check backpack. Recipiente de pote. Tá, tem um monte de coisa aqui. Ui, que Pokémon maneiro. Porcão. Olha isso. Eu quero batalhar com você. Vamos batalhar, vamos batalhar. Tá bom, vamos batalhar. Eu quero batalhar com o porcão. Oh, moleque. Ah, não cai nada com nada essa menina. Só quer se aparecer com esse porcão. Vê os moleque. Eu te terri. Estão na plena começo ainda. Esse jogo, ele é meio louco. Porque a galera vai fazendo o jogo. Vai jogando. E você vai jogando junto, tá ligado? Então, é muito louco. Fica os caras andando por aí. Já tem um... Um... Uai ali, velho. Olha lá, eu tenho também, olha lá. Olha lá, é meu squad. Olha lá. Uai e tortuguita. Uai. Na verdade, tuai. Só que eu tirei o T. Vamos lá, vamos lá. Olha o moleque ali farmando o leãozinho dele. Que isso? Que que foi? Danger, lembra de Bauman's Trouble. Meu, 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 prisma. Vamos lá. Ai, já entrei no pau. Ixi. Já entrei na treta. Olha que lindo. Nossa, mano. Que jogo bonito, galera. Tananana, 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 tananana. Esse aqui, calma aí. Deixa eu ver se eu consigo ver quais são os Pokémon. Tome. Não consigo ver. Vamos lá. Vamos mirar os dois no passarinho. Tome. Ai. Tome, espadada. Isso. Miramos os dois no passarinho. Agora vamos mirar os dois na lontra aqui, ó. Ai. Nossa, diminuiu meu ataque. Miserável. Mirror. Vamos dar um Noble. Ataque parece que é um ataque neutro. E o Wind Blade. Parece um ataque de floresta. Bora, tortuguita. Oh, chorando. Tá chorando. Peraí, é mais. Tô aqui com o papo com o Tucano, é um louco. Vou conversar com você. Você é um NPC? Yupp. Yupp. Tá fechado. Olha aqui, olha. Tem um item ali em cima, velho. Ah, o que que foi? O que que foi? Ai, meu Deus. Vamos lutar. Nossa, senhor. Meu pai. Quem que é você? Maloqueiro que quis me roubar meu celular. Não bota fé. Olha o porco. Nossa, vamos enfrentar o porcão. Eu quero esse porco, velho. Eu quero esse porco pra mim, velho. Eu quero muito esse porco, velho. Mas eu quero enfrentar... Eu tenho pokebola? Eu nem vi, velho. Vamos mirar os dois nesse aqui. Pra gente arrancar um, né? É aquela velha estratégia. Tira... Pega em vantagem numérica. O mais rápido possível. Tome. Lapada. Ai, vamos apanhar do gordo também. Do poico. Eu vou começar a atacar nesse aqui. Mata ele. Boa, já sei que vai matar. E agora já ataca o porcão, já. Não atacou? Ué? Não atacou? Ah. Sei lá, não entendi. Tá bom. Galera, se quiserem me adicionar, lá. Tá lá. House, hashtag 56, 96, 35, hein? Level 5 já. Tentei em up. E aí, ó. Tem o celular. Não adianta. O cara queria roubar meu celular. Nada doido. Tem que dar um analyze neles pra poder saber do que que eles são, galera. Eu acho que é isso, né? Ó. Tem que dar um analyze nele. Mas eu nem sei o que que essas magias faz, velho. Quer saber o que que essa magia faz aqui, por exemplo. Essa daqui, ó. Detalhes, já tá ali, ó. Tipo... Death... Por... 100 cuts. 10 cuts. Esse aqui é o ataque, beleza. Esse nubble. Tem a prioridade ali também. Eu não sei o que é. Tem que achar os símbolos ali, ó. Esse aqui parece vento. Esse aqui é terra e vento. Esse aqui é cristal, cristal e vento. Aparentemente é isso. Tem que achar aqueles símbolos ali. E ver o que que significa aqueles símbolos, tá ligado? Eu não sei o que significa, não. Aqui embaixo eu não consigo descer, né? Vamos... Ah. Entrar aqui, ó. Tem o que? Pescador. Pescementa, pegando peixe. Você... Não consigo descer aqui, né? Beleza. Vamos explorar. Vamos explorar o lugar. Tá, agora a gente vai ter que passar por ali. Vai ser três. Treta. Vai aparecer bicho. Sabia. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Nossa, o que que é isso? Nossa. Parece Caterpie, né, velho? Vamos lá. Bater um em cada. O que sobrar vai ser capturado, hein? Nossa. Nossa. O que que ele tá fazendo? Defesa aumentada. Beleza. Toma. Boa. Já vai. Já temos um ali. Vamos ver se a gente consegue capturar o primeiro. Porque o primeiro tem, tem. Nosso, meu. Para de falar errado, Raul. Vamos aqui. Tem card. E aí? Tá amarela. É nosso? É nosso ou não é? Aê! Suave. Suave. Vamos colocar suave. isso aí é isso aí boa e a gente tá só brincando tá os nomes eu nem vou manter esses nomes com a versão final galera só para testar o game mesmo a não ser que vocês gostem né Homem lá pô lá pô o pô de level não sei E aí não deu tempo de carregar meu deus ah não eu quero pegar o porco velho Tome Tome Nossa que facada velho já vi que esse bicho é fraco velho peguei só para pegar mesmo Uou esse item vou pegar aqui não não dá passar meio rapidinho e aí riu é foda minha frente mano eu quero com mais que o professor em Brissau de mar Brissau de mar aqui ó para trocar é isso para trocar aqui é para recarregar galera olha que legal aqui é para guardar olha que legal e aqui comprar tem card balme vou comprar as duas balme mais dois team card e para essa essência aqui ponto a beleza e que ir para algum lugar ali ó pegue com Max e o professor em Brissau de mar o setup Brissau de mar ó galera eu não vou me estender por aqui porque o jogo vai 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 tá em early access mas tem muita coisa a se jogar certo e o vídeo tá ficando longo eu quero saber de vocês o que vocês acharam vocês querem mais vídeos a gente vai fazer live também tá então se vocês quiserem mais vídeo a gente continua exatamente daqui ó a gente tem que procurar o Max e o professor em Brissau de mar não sei onde que é mas deve ser perto da praia praia certo digam aí o que vocês acharam de tem tem curtir o vídeo deixa aquele like dá aquela machadada encantada no like se inscreve no canal digam se vocês querem mais vídeos de tem tem e é galera vejo você no próximo vídeo grande abraço e valeu bom